Senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras para, em nome dos Verdes, saudar os milhares de cidadãos que fizeram uso deste importante instrumento da nossa democracia que se quer participada, que é o direito de iniciativa legislativa de cidadãos. O envolvimento dos cidadãos no processo legislativo é para os Verdes sempre saudável e merece desde logo o nosso reconhecimento, sobretudo quando as pretensões dos cidadãos são mais que justas, como é o caso. De facto, há já mais de 20 anos que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica têm vindo a lutar para verem reconhecido a importância do trabalho que desenvolvem, as suas habilitações e o seu importante contributo para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E a única forma de se proceder devidamente a esse justo reconhecimento exige, antes de mais, a revisão da carreira destes profissionais. Com efeito, apesar dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica andarem há mais de 20 anos a chamar a atenção para a necessidade de reparar esta injustiça, a verdade é que só em 2017 foram publicados os diplomas sobre o regime da carreira destes profissionais. Mesmo assim, foi ainda necessário esperar mais dois anos para sair o diploma que viria a definir os critérios de transição e a tabela remuneratória. E sobre este diploma, estamos portanto a falar do Decreto-Lei 25 de 2019, importa recordar que ao contrário do que seria desejável, este diploma resulta de uma imposição do governo e não do resultado de negociações com os trabalhadores, porque o governo rompeu as negociações e avançou sem ouvir os trabalhadores. Para além disso, este lapso de tempo que me deu a publicação dos diplomas de 2017 sobre as carreiras e o diploma de 2019 que veio a definir os critérios de transição e a tabela remuneratória viria a provocar gritantes injustiças, desde logo porque o descongelamento das carreiras que se verificou desde 2018 foi feito tendo por base a antiga carreira e não a atual, uma vez que a transição e a tabela remuneratória não estavam ainda definidas, ou seja, o governo não estabeleceu normas de transição para a nova carreira e os trabalhadores é que ficaram penalizados, uma vez que o descongelamento impediu a valorização a que estes profissionais tinham efetivamente direito. Depois, a generalidade dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica transitaram para a primeira categoria, mesmo aqueles profissionais com mais de 25 anos de trabalho, porque mais uma vez o governo não assegurou a integração nas três categorias que dão corpo à carreira ou que deveria ter acautelado nas normas de transição. E, portanto, face ao quadro que está traçado, impõem-se respostas que garantam o respeito pelos direitos destes profissionais, sobretudo a valorização e a progressão das carreiras e com níveis de remuneração adequados. E, nesse sentido, os Verdes votarão a favor de todas as iniciativas em discussão que, a nosso ver, venham contribuir para remover as injustiças que continuam a recair sobre os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Disse.